Olá, muito bom dia pra você que a partir de agora se liga com a gente em mais uma edição do programa da comunidade. São 10 horas e 51 minutos, nós já falamos ao vivo dos estúdios da TV em Tempo em Manaus para toda a região metropolitana. Você que nos assiste no Careiro da Vargem, obrigado pela audiência de todos os dias. Alô, você que está acompanhando a gente em Iranduba, obrigado pela audiência. Você que está no Manaciri, no Careiro Castanho, em Manacapuru, em toda a zona rural de Manaus, onde chega o sinal da TV em Tempo, obrigado por sintonizar o SBT Canal 10. A gente fala ao vivo pra Tefé pelo Canal 28, Parintins, Canal 22 e Coari pelo Canal 25. Chega o sinal da TV em Tempo hoje com as imagens, é claro, do seu Carlinhos nessa câmera e do Sidomi Matos que está aqui. Alô, Sidomi, tudo bem, meu amigo? Tinha tempo que eu não me via, viu? Está tudo bem aí? O tripé está 100%? E como é que está a família? Está bacana? O Arthur? Está bem, o Arthurzão? Beleza, por isso você está trabalhando mais, né? Curumi, essa época, come e não come pouco, não. Você que está ligado com a gente, obrigado pela audiência. Quero mandar um alô muito especial para todos os jornaleiros que hoje estão desde cedo na batalha, vendendo o Agora Impresso, a edição de número 1088. É esta que eu carrego aqui em minhas mãos. A edição de hoje do Jornal da Comunidade que traz, além, é claro, de todos os destaques de polícia, as informações da sua denúncia na página de comunidade, oportunidades de emprego. Tem até página de fofoca e de novela para aquele pessoal que gosta de trocar uma ideia sobre o que acontece nas novelas aqui do SBT e também das outras emissoras. A gente sabe que quem gosta de novela não tem tempo ruim, assiste a todas. E aí tem também aquele pessoal que gosta de cozinhar, como é o caso do nosso querido Ivan Nascimento, nosso diretor, que não sabe, mas existe um prato muito especial que eu estou vendo aqui, que fica bem ao lado das palavras cruzadas e que o Sidomi vai mostrar já já no detalhe. É a primeira vez que eu vejo falar deste prato. Por isso, faço questão de destacar aqui, fecha aqui, Sidomi. Sidomi, você já comeu uma calabresa na panela de pressão? Carlinhos, você já comeu calabresa na panela de pressão? Essa é dura. Eu fico imaginando que a calabresa, para botar na panela de pressão... Ai, que delícia! Se você quiser saber como é que faz, meu amigo, está na página de número 8, a página do nosso agora impresso, bem ao lado das palavras cruzadas. Aí você faz o seguinte, você pega a calabresa, bota na panela de pressão e vai fazer as palavras cruzadas. Quando você terminar, você tira e vê o que sobrou. Esse é o Agora Impresso em mais de mil pontos, não, né, diretor? Calma lá, né, Amaral? 150 pontos de venda em toda a cidade de Manaus, espalhado também pelos mercadinhos, pelas padarias, pelos postos de combustíveis. São 10h54, mercadinho, padaria, pertinho de você, em uma banca de revista, nos terminais de ônibus. Desde cedo, a nossa competente equipe de jornaleiros faz a entrega ali do seu Agora Impresso por apenas 50 centavos. Tenho aqui um beijo especial para mandar para a Isabelle Noronha, que está grávida e faz aniversário hoje. Prima da minha amiga Neia Noronha, esposa do meu querido amigo e irmão Gato Júnior, cinegrafista. A festa vai ser boa lá no Canaranas. Alô, Isabelle Noronha, aquele abraço especial da equipe do programa da comunidade. Se dormir, Matos, vem comigo aqui, que hoje eu vou ter que entregar essa edição de número 1088 do nosso querido Agora Impresso para uma nova colaboradora que está com a gente aqui na redação da TV em Tempo, falando ao telefone, a dona Sara. Tudo bem, dona Sara? Vira aqui para todo mundo que está em casa lhe ver melhor. Isso, está tudo tranquilo? Está falando com quem aí é o telefone? Estou falando com a doula Renata. A doula é parto humanizado? Parto humanizado. Que legal. Não dá mais detalhes, senão a concorrência vai e pega a pauta, né? A edição de hoje do Agora Impresso é para você. Bom trabalho. Vem comigo, se dormir. São 10h58 hoje. Hoje eu peguei aqui, né? No flagrante, né? Não teve jeito. Trazendo a água, está atrasado. A garganta está seca já. Para fazer aquele tal, daquele suco detox, o negócio é rápido, né? Mas para chegar aqui, a minha água não chega em tempo. Não é, diretor? Está vendo aí? Tem um negócio de um suco detox lá na cozinha que é uma beleza. Sai fácil, fácil. A partir das nove da manhã, tem um liquidificador batendo tudo lá. Mas, 10h56. Me dá aqui na tela o portal Em Tempo. www.entempo.com.br As informações da capital do interior do Brasil e do mundo. Há um toque no seu computador pessoal, como faz aqui o diretor Ivan Nascimento, no seu tablet e smartphone. O diretor está aqui, passando o coçou do mouse na nossa campanha. É isso mesmo, diretor? Campanha do nosso grupo, Grupo Em Tempo, fazendo um grande sucesso. Reposicionamento da marca no mercado. Amazonas, é esse o tema, né, diretor? Está passando aí nesse banner. Amazonas, terra da gente. E o grupo Ramon Neves de comunicação, por meio do Jornal Em Tempo, da TV Em Tempo, do programa agora e de todos os outros veículos de comunicação, mostra para você essa grande campanha de reposicionamento da marca. E, principalmente, pesa pelo relacionamento que nós temos com você que está aí do outro lado. Obrigado pela sua audiência. São 10 horas e 57 minutos. Você sabe que, a partir de agora, as informações do seu bairro e do seu município, a sua participação ao vivo pelos nossos telefones, a sua interação em tempo real por meio do nosso número do WhatsApp, isso e muito mais, além dos destaques de polícia, da ronda pelos municípios do interior e tudo aquilo que acontece na capital amazonense. Você acompanha em mais uma edição do Agora, que já está no ar. Solta a vinheta aí, Cristiano. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho